É isso aí meu amigão, vou dizer pra ti, rapaziada, já que deu uma sumida aí nos vendedores de colchão aqueles de 20 mil, né? Naquele pessoal que vendia, é, produto pra emagrecer, aquele pessoal que vendia Mary Kay e deram uma sumida Mas rapaziada, lá tá uma onda nova, o pessoal da criptomoeda, né? E agora tem também aquele pessoal lá que disse que a favela venceu e tá começando agora na internet Esse daqui é o carro certo, amigão, pra investir um pouquinho e andar bem marcado Dá uma olhada aqui nesse carro, amigão, um dos mais novos do Brasil, não, falando sério mesmo, agora sem brincadeira É um resto terrífico, mas tá zerado, vem da placa antiga Rapaziada, o antigo, o dono dela, né? O cara que deixou aqui pra vender, ele já tem esse carro faz uns 5, 6 anos O carro é zero, zero, pensa num cara que é abusado pra verdade Rapaziada, dá uma olhada nesse carro aqui, ó, quatro pneus novos, o carro não tem um risco, não tem um detalhe Dá uma olhada no pneuzinho aqui, ó, zerado Rapaziada, e o banco de couro dentro do carro? Ih, o homem tá travado, velho Vem cá, vamos mostrar esse lado aqui, então, ó Vamos olhar no banco de couro aqui, vem cá É caramelo, rapaziada, caramelo e zerado O carro tem 120 mil quilômetros É difícil deixar um resto rico e bonito pra você, né? Tem esfria-chifre, banquinho de couro caramelo Central multimídia, arzinho digital, mostra lá Start-Stop ainda, né? Isso Rapaziada, você vê a tecnologia da BMW 2011, já tinha Start-Stop, né? Carro 2011, simplesmente zerado 3, 2, 5 Rapaziada, é muito melhor que comprar um Onyx zero quilômetro, uma coisa É uma luta certa, mas o carro tá em dia, é impecável Tem manual de proprietário zerado Então, você iniciante aí de youtuber, você iniciante de favela, venceu Esse daqui, não perde tempo, 7,8 e 900 Bora vender, aceita o seu usadinho na troca, é isso aí Tamo junto, valeu!